Que Vem Essa Nova Mulher Que Olhe Os Feliz Felizes Irmãos De Sertim Que Vem Assim Nessas Obras Que Contam O Meu Coração E Ponha Nos Sonhos Dos Homens A Sede Voraz Da Paixão Que Venha De Dentro De Mim Ou De Onde Vier Com Toda Malícia E Segredos Que Eu Não Souber Que Tenha O Fio Das Forças E Mude Com Todas As Forças Conquiste O Direito De Ser Uma Nova Mulher Livre 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 Para O Amor Quero Ser Assim Quero Ser Assim Quero Ser Assim Senhora Das Minhas Vontades Que Dona De Mim Que Venha De Dentro De Mim Ou De Onde Vier Ou De Onde Vier Com Toda Malícia E Segredos Que Eu Não Souber Que Tenha O Fio Das Forças Que Tenha O Fio Das Forças E Lute Com Todas As Forças Que Tenha O Fio Das 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 Forças Livre 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 Para O Amor Quero Ser Assim Quero Ser Assim Quero Ser Assim Senhora Das Minhas Vontades Que Dona De Mim Que venha essa nova mulher De dentro de mim Que venha de dentro de mim Ou de onde vier Que venha essa nova mulher De dentro de mim Que venha essa nova mulher Que venha essa nova mulher Que venha essa nova mulher